Agora, assim, a gente tem o primeiro passo de vitória, né, tiramilha de lá, mas agora a gente também se sente ainda acuado, porque Iago continua fechado no sistema. Agora a gente vai lutar para o segundo passo, que é tirar Iago do sistema, né, ter ele livre completamente, porque ainda não está livre. Estamos com medo, porque sabemos que o Estado está sim atuando aqui dentro da comunidade, não sou contra, né, cada um com o seu trabalho, mas estamos com medo por quê? Porque moramos na comunidade onde eles estão atuando. O Iago está livre? Está, mas está preso dentro de casa. O Iago não vai na rua sozinho, não anda sozinho, não sai na rua à noite, porque temos medo que algo possa acontecer, eles pegarem, taxar ele novamente como traficante, falar, não falei que ele era traficante, forjá-lo, né, o medo agora é esse. Eu estou esperando, inclusive eu fiz esse pedido para o governador, para que ele se apresentasse para mim, para que ele pelo menos me desse um respaldo de tudo o que aconteceu falando, não, vamos apurar melhor a situação, vou punir os envolvidos no caso, porque eles estão ali para trabalhar, mas para trabalhar com ordem e decência. Em nenhum momento eu tive nenhum respaldo. Eu queria, sim, muito que o governador ou que alguém do poder público se apresentasse para mim, não aconteceu. O que a gente espera dessa ocupação? Eu não espero nada. Eu moro no Jacarezinho desde que eu nasci, eu moro aqui há 37 anos, não vi mudança e eu sei que não vai haver mudança. Daqui a 10 anos, se eu te encontrar, a realidade do Jacarezinho vai ser a mesma de hoje. Não vai haver mudança. A gente que mora aqui, a gente sabe que não vai haver mudança. A gente que mora aqui, a gente que mora aqui,